um pouquinho atrás olha um pouco, um pouco mira para lá, tudo vai atrás, vira pode ir atrás, vai atrás vai, 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 vai vai, 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 tá bom vira para cá você está arrancado para cá isso, 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 isso isso, isso, isso vai cá, para lá, para lá, para lá a puta, agora que já ia anda, pode vir para trás a vontade olha, anda atrás um bocadinho pode vir a vontade, anda atrás anda, anda, anda isso, ainda é assim anda, anda pode vir, anda, anda a vontade, pode vir isso, anda, anda pode vir mais anda, anda vira agora para lá certinho e é tal certinho, não? olha, está tomada para o prova Vamos lá. Vamos lá. Ande, ande, podes vir, podes vir. Oh, endirete as rodas. Anda atrás. Mais. Anda, ande, ande, ande. Anda mais atrás, um quadro. Não é nada. Anda mais atrás. Anda até a tua roda bater aqui. Anda até a tua roda bater aqui. Anda, anda, anda. Podes vir, podes vir. Anda, não é nada. Agora certinho, põe uma vez. Tchau, tchau. 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 Obrigado.